Obrigado. A maioria já me conhece, né, cara? Então, já vai mais tranquilo. Então, gente, olá. Então, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Vladimir, a Bitconf, de uma forma geral, pelo convite para a gente estar podendo falar do projeto. Gostaria também de agradecer a vocês, que estão esperando aqui até agora. Hoje atrasou bastante. Então, vou tentar ser o mais rápido, o mais sucinto possível para poder já continuar. Eu acho que o próximo vai ser o nosso grande amigo, Rafael Felício. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo Aragão. Eu sou o cofundador do maior portal de notícias de criptomoedas do Brasil, que é o criptomoedaspace.com. E eu represento aqui no Brasil a Singula DTV. E é justamente dela que a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje sobre a Singula. O que é a Singula? Que nem quando eu levantei já falaram, vamos ver o que é essa Netflix aí. A Singula DTV é realmente um dos módulos, mas não é somente isso. A Singula DTV é um estúdio de entretenimento baseado na blockchain, onde a gente vai ter o nosso conteúdo próprio. A gente está produzindo documentários e séries sobre o Ethereum, sobre a blockchain, sobre singularidade de uma forma geral. Só que não é só isso. A gente está provendo uma série de aplicações, uma série de módulos para ajudar os produtores de conteúdo. Desde a parte do financiamento, do levantamento de verba, para poder fazer a execução do projeto, passando pelo módulo de distribuição para ele conseguir alcançar a audiência, que é o nosso módulo que é comparado à Netflix. Temos uma exchange descentralizada. Enfim, são 11 módulos que a gente vai estar falando um pouquinho mais ao longo da apresentação. E como surgiu a ideia da Singula DTV? O porquê que a Singula DTV é necessária como uma evolução nesse tipo de indústria, na indústria do entretenimento. No nosso time, o nosso CEO é o Zé Klebo, e ele é ex-ator de Hollywood e ex-diretor. Se você jogar o nome dele no IMDB, vocês vão achar os filmes que ele já atuou, os filmes que ele já dirigiu. E a nossa equipe percebeu alguns problemas na hora de você conseguir fazer a produção de conteúdo. Existem alguns obstáculos que são comuns a todos os tipos de produtores de conteúdo. Existe um ditado que fala que feito é melhor do que perfeito, e uma boa ideia é aquela ideia que é executada. Então, muitas vezes, a ideia é boa, só que o filmmaker, o produtor de conteúdo, ele não acha a pessoa certa para poder vender essa ideia. Então, ele tem que ficar procurando pessoa para poder vender a ideia, ele tem que ficar batendo de porta em porta em diferentes produtoras e agentes do mercado, ele não consegue levantar os fundos quando ele não acha uma produtora, ele não consegue fazer esse financiamento. Quando consegue produzir de forma independente, ele não tem meios de fazer o filme dele, a série dele, escoar, ele não consegue ter um alcance bom, e ele não consegue ter o filme exibido em diferentes canais de distribuição, tanto no cinema, quanto na TV On Demand, que seria o NetNow da vida, ou numa Netflix. Mas, apesar disso, apesar de estar existindo essa dificuldade cada vez maior para os produtores de conteúdo, os espectadores, de uma forma geral, estão cada vez mais ávidos por bons conteúdos. Hoje em dia, a média de consumo por pessoa a qualquer tipo de mídia, são 10 horas e meia por dia. Por dia. Com o seu celular, você consome isso. Você entra no Facebook, você fica entrando no Instagram. Isso é uma mídia. Isso considerando todas as pessoas. Se a gente considerar os millennials, quem nasceu entre 1982 e 2002, ou 2004, não me recordo, aumenta para 18 horas. São 300 horas de vídeo carregadas no YouTube por minuto. 500 milhões de pessoas assistem vídeos no Facebook todos os dias. Só na China, a renda do cinema foi 45,5 milhões de dólares em 2016. E um fato muito curioso é que a ONU fala que o mundo tem cerca de 193 países, e esses 193 países têm aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas. E 1,3 bilhões usam o YouTube. Isso está mostrando o quê? Está mostrando que as pessoas estão buscando cada vez mais formas de modificar o que elas estão vendo. Se antigamente era só rádio, televisão, com o advento da internet, isso mudou muito. TV a cabo é algo que está sentindo. Está sentindo a concorrência de Netflix, está sentindo a concorrência da Ulo, da Amazon, que também está com serviços de streaming. Em 2016, 56% dos assinantes mantiveram o mesmo pacote de serviços de TV a cabo que tinham contratado. 16% cancelaram completamente. 23% reduziram o pacote. E 5% das pessoas entrevistadas nunca contrataram esse pacote, nunca contrataram TV a cabo. E isso é curioso, porque na mesma entrevista perguntaram sobre Netflix, sobre serviço de streaming. E 78% dos consumidores tinham contratado alguma vez na vida algum serviço de streaming de vídeo ou de conteúdo de uma forma geral. E quando perguntado para as pessoas que tinham contratado TV a cabo convencional, 70% também tinha o serviço de vídeo via streaming. Vocês podem perceber com isso que como funciona a indústria de entretenimento de uma forma geral, especialmente a audiovisual. Eu contrato uma TV a cabo. A TV a cabo fecha contrato com alguns canais. Os canais fecham contrato com algumas produtoras. As produtoras procuram alguns produtores de conteúdo independente para poder fabricar, contratam alguns diretores, contratam alguns roteiristas. A gente pode perceber que é uma cadeia muito grande. Existe um workflow imenso para sair do produtor de conteúdo, que é quem teve realmente a ideia, até chegar no consumidor, que é quem está pagando. Esse excesso de intermediário que existe, existe o excesso de intermediário, ele acaba favorecendo corrupção, acaba favorecendo a politicagem. E esse tipo de escoamento do dinheiro ao longo da cadeia faz com que a maior parte da fatia que seria de direito de quem teve a ideia originalmente não vá parar na mão dessa pessoa. Então, muitos artistas acabam tendo que interromper a carreira ou fazer outra coisa ao mesmo tempo para conseguir sobreviver, porque eles não conseguem manter o equilíbrio financeiro. As suas ideias são afetadas. Então, muitas vezes, o produtor de conteúdo tem uma ideia boa, só que a ideia já nasce morta, porque ela já nasce sem chance de prosperar. E, para a gente, a criatividade deve ser respeitada. A criatividade é uma das principais coisas da vida. Todo mundo conhece o David Bowie. O David Bowie, em 1997, ele fez uma coisa chamada Bowie Bounds. Alguém já escutou falar nisso? Não, né? Imaginei. O que o David Bowie fez em 1997? Ele precisava de verba para produzir o próximo álbum dele. O que ele fez? Ele criou como se fosse um título. Toda a receita, a partir daquele instante e até daqui a dez anos depois, de todos os álbuns que ele tinha produzido desde o início da carreira até 1990, a renda iria para quem pagasse mais para ele. Ou seja, ele criou como se fosse... Ele vendeu os royalties dele. Ele foi o primeiro artista da história a fazer isso. Ele criou isso e quem comprou foi a Prudential, aquela seguradora. eles compraram por 55 milhões de dólares em 1997. Então, graças, inspirado, na verdade, nessa ideia do David Bowie, a gente resolveu fazer o quê? Digitalizar a criatividade. Porque, para a gente, a era dos criptos dos artistas já começou. A Singular DTV são 11 módulos que são desenvolvidos, são desenhados para auxiliar o artista, o criador do conteúdo de ponta a ponta. Saindo da parte onde ele vai cadastrar a ideia na aplicação, vai cadastrar a ideia na aplicação, ele vai conseguir criar um token para ele, o token em cima da blockchain do Ethereum. Ele vai conseguir comercializar esse token num exchange descentralizado da própria Singular. Ele vai estar apto a vender esses tokens dele para a comunidade, para conseguir fazer o levantamento dessa verba. E, hoje em dia, o market cap das criptos está em algo em torno de 170 milhões de dólares, então ele vai estar jogando esse token dele para uma economia de 170 milhões de dólares, bilhões, desculpa, 170 bilhões de dólares e vai ter a parte da Netflix descentralizada, que é o nosso módulo chamado AeroVision. Ainda, nesse ano, a gente vai estar lançando mais três módulos, que é o Launchpad, o Tokit e o AeroVision. E o que é? Vou voltar para você tirar foto. De qualquer forma, depois eu posso passar para todo mundo por e-mail, mas ele já tinha levantado o celular. Oi? Beleza. Para explicar o que faz cada um desses módulos, o ideal é eu mostrar qual é o workflow de todo o funcionamento. Tem laser aqui nesse passo de live? Legal, obrigado. Aqui está o artista. Essa é a pessoa que tem a ideia propriamente dita. Ele é o produtor de conteúdo independente. Ele tem uma ideia, uma criação para concluir, ou então um projeto que já está feito, ou então uma ideia só no papel. Ele vai conseguir entrar no Tokit, dentro da plataforma da Singular DTV, vai cadastrar inicialmente o projeto dele. Vai cadastrar o projeto, vai colocar um argumento, vai colocar a explicação, um resumo, o que ele vai fazer, em quanto tempo ele vai fazer. Depois disso, ele vai ir para o Launchpad, que é o nosso outro módulo, que é justamente o módulo onde ele vai conseguir pegar o token que ele gerou no Tokit e vai colocar a venda para a comunidade. Então, aqui, ele vai conseguir receber o suporte da comunidade. Ah, Paulo, como a comunidade vai poder auxiliar essa pessoa? Vai ter que pagar em cripto? Não. O Launchpad, ele vai aceitar cartão de crédito, vai aceitar a cripto, a gente está fechando acordos com o banco nos Estados Unidos, na Europa, mas é um pouco mais difícil, porque a nossa bankchain é um pouco mais complicada. Depois do Launchpad, onde ele já recebeu esse apoio, ele vai configurar o próprio canal dele no AirVision, que é o nosso Netflix, e ele vai conseguir cadastrar exatamente o que ele quiser. Se ele quer fazer cobrança individual por produto dele, se ele vai fazer uma cobrança mensal, se ele vai fazer uma cobrança única, uma vitalícia, uma vez por mês, uma vez por cada dois meses, enfim, é completamente customizável. E, depois disso, o artista já vai conseguir ser pago diretamente, porque ele já cadastrou aqui com a forma de recebimento, ele já também conseguiu o dinheiro aqui para poder produzir, e aqui ele é pago pelo conteúdo dele. Ou seja, a gente está cortando os intermediários na produção de conteúdo. Vai de ponta a ponta. Se hoje, atualmente, tem um produtor de conteúdo que vai para a empresa A, que vai para a empresa B, que vai para a empresa C, que vai para a empresa D, que vai até, de fato, o usuário final, agora não. Agora é o usuário final artista. Esses são os nossos módulos, que já estão desenhados e vão sendo lançados de acordo com uma timeline que a gente vai divulgando com o roadmap que a gente vai divulgar com o passar do tempo. Você pode perceber que o toolkit está no centro, porque o toolkit é justamente o core do ecossistema da Singular DTV. É nele que o criptoartista vai conseguir gerar o próprio token para conseguir receber o apoio da comunidade. Então, ele é o centro. Tem o Codex, que é um estúdio de desenvolvimento de aplicações de blockchain, da própria Singular, que fica em Porto Rico. tem a SingularX, que também vai ser lançada esse ano, mas isso daí vai ser assunto para uma próxima BitConf, talvez, se o Vladimir me convidar. E a gente vai estar falando sobre ela, porque ela vai ser a nossa exchange descentralizada, onde todos os tokens gerados na nossa aplicação já vão ser jogados diretamente para lá, para poderem fazer trade deles. E como é uma exchange descentralizada, qualquer token RC20 do Ethereum vai poder ser comercializado nela. Não vai precisar de uma moderação nem de ninguém entrar. Não vai ter que pedir para entrar nessa exchange. O Launchpad eu falei, o AirVision já falei. E desses outros módulos aqui, o Marketing, o aluguel de equipamento, o Gestão de Talentos, a Union Interface. O Gestão de Talentos e o aluguel de equipamento, por exemplo, ele está sendo chamado pela empresa americana de Airbnb, de estúdio de produção de conteúdo. Porque é justamente isso. Eu tenho um estúdio e eu não estou usando um estúdio. Eu vou e coloco nessa plataforma. Eu tenho uma câmera e eu não estou usando a câmera hoje. Eu vou e coloco nessa plataforma. Se algum produtor de conteúdo estiver produzindo alguma coisa pela própria SingularDTV, pelo nosso próprio ecossistema, ele já vai conseguir entrar em contato diretamente com essa pessoa para poder fazer a contratação. Essa é a timeline da SingularDTV. Foi uma ideia que surgiu em 2015, que foi fechada já a parceria com o ConsenSys, que é a maior empresa de blockchain na atualidade. Em 2016, outubro, foi o nosso token in-lout. Reforço, foi token in-lout, não foi ICO. A gente não fez ICO, a gente fez token in-lout. Depois eu explico a diferença para vocês, pessoalmente, porque senão é um assunto longo e senão o Vladimir me convida na próxima para falar da SingularX. E nesse token in-lout, a gente arrecadou 7,5 milhões de dólares em Ethereum em 14 minutos. Uma coisa, uma informação bem importante é que nessa época o Ethereum valia 12 dólares. Hoje em dia ele vale 300. Em 2017, julho, desculpa, em 2017, maio, no evento Ethereum, lá em Nova York, esses 11 módulos foram revelados. Em julho, a gente montou equipes estabelecidas já em Los Angeles, fora Nova York. Nova York é o escritório central. em Los Angeles, Holanda, China, Porto Rico e Brasil. Em agosto, a gente fechou a parceria com a Centrality, que é quem está desenvolvendo junto com a gente a SingularX, que é essa exchange descentralizada. O que estava vermelho aqui é porque não tinha sido lançado ainda, mas isso daqui já foi e eu não tive tempo de atualizar o slide. Que era justamente o nosso centro de treinamento. Então, a gente tem um 0800 baseado na Holanda, a gente tem um 0800 baseado em Porto Rico, onde qualquer artista que queira se tornar cripto, que queira lançar o seu token, pode ligar para lá de forma gratuita e vai receber as orientações de como vai estar podendo fazer isso. E agora, nesses últimos meses de 2017, a gente vai estar lançando o Launchpad, o AirVision e o Toolkit. E o Launchpad e o Toolkit vai ser em breve, muito em breve. Alguém aqui já escutou falar do DJ Grammatic? Ele já tocou no Lulapalooza. Alguém escutou falar? André? Escutou falar também? Legal. Ele é o primeiro criptoartista da história. Ele vai lançar o token dele, GRMTK, no próximo dia, 9 de novembro, um show dele na turnê europeia que ele está fazendo lá em Zurique, na Suíça. Esse é o token dele em cima da plataforma da Singularity TV. Vai ser o lançamento durante um show normal para milhares de pessoas que não são da comunidade cripto e lá vai estar ocorrendo durante o show a explicação do que é isso justamente para aumentar ainda mais o alcance e capilaridade dessa criptosfera que é a que a gente convive. Vai ser transmitido ao vivo pelo site. Então, se alguém quiser ver dia 9 de novembro, não lembra a hora, eu posso ver depois para vocês e vai estar passando em live stream. que é uma outra imagem dele de lançamento da nossa equipe. O nosso CEO, como eu falei, é o Zach Lebo, que é ator e diretor de Hollywood. O Joseph Lubin, ele é o nosso consultor de tecnologia. Ele é um dos pilares da ConsenSys, um dos desenvolvedores do core do Ethereum, inicialmente. A nossa presidente da divisão de conteúdos próprios é a Kim Jackson. E o nosso responsável financeiro é o Ori. O Ori, inclusive, ele era diretor de vários bancos na Europa e ele é um dos líderes da Black House, que é um outro parceiro nosso que está participando dos desenvolvimentos das nossas aplicações, dos nossos módulos. Esses são os nossos parceiros hoje. A ConsenSys, a Centrality e o Black House. Então, gente, eu falei que ia ser rápido. Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo aqui. Eu entrego o meu cartão para vocês. Curtam a página SingulaDTV Brasil. Curtam a página Criptomoedas Fácil, também no Facebook. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Obrigado.